Pela decisão do ministro Teori Zavascki, o senador Delcídio do Amaral deve permanecer em prisão domiciliar à noite e nos dias em que não estiver no exercício do mandato. O senador deve comparecer à justiça a cada 15 dias. Ele não pode mudar de endereço sem autorização, nem deixar o país e deve entregar o seu passaporte. O processo contra Delcídio está sob segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. Preso em 25 de novembro, acusado de tentar obstruir investigações da Operação Lava Jato, Delcídio do Amaral foi levado para o batalhão de trânsito em Brasília. Na porta, enquanto esperava a chegada do oficial de justiça com a ordem de soltura, o advogado de Delcídio disse que o senador pode retomar as atividades parlamentares. Dorme em Brasília, dorme em Brasília. Ele segue a atividade parlamentar dele normal, né? Ainda segundo o advogado, o parlamentar, que também pode ser investigado no Conselho de Ética do Senado, não fez acordo de delação premiada com a justiça. Quando a pessoa faz a delação premiada, ela é incompatível com o mandato parlamentar, porque a delação premiada é nada mais é do que uma confissão qualificada. Como ele vai confessar algo? Primeiro, que ele não fez. Como ele vai confessar algo e não vai informar as autoridades competentes? Então, para que ele estaria fazendo a defesa dele no Conselho de Ética? Então, não faz o menor sentido dizer que ele entabulou um acordo de delação premiada.